Agora a gente vai fazer um mil folhas de cenoura com uma panqueca de espinafre sensacional. Você vai pirar nessa receita que ela é muito simples, fácil, barata e você vai fazer em casa, eu tenho certeza. Vou pegar aqui, ó, pra fazer essa panqueca verde, pegar mais ou menos um quarto de um maço de espinafre, que é mais ou menos um punhado, tá? Eu vou pegar esses espinafres aqui com talo e tudo, tá? Coloco aqui pra dentro do nosso liquidificador. Uma xícara de farinha de trigo, bota aqui pra dentro. Uma xícara de leite, colocar sal. Agora a gente vai simplesmente bater essa massa pra depois a gente fazer as panquecas, tá? Vou pegar um bolzinho desse aqui, ó, e vou colocar aqui pra dentro essa nossa massa. Vou colocar um pouquinho de óleo, de azeite. A gente liga o fogo. Pronto, deixa aquecer um pouquinho e a gente vem meia colherzinha de massa. Esperar ela soltar, quando ela soltar a gente já vira. Já desgrudou. Vou deixar ela dar uma tostadinha de um lado, eu viro e dou uma fritadinha do outro lado também, tá? Já virou? Ó, uma. Pronto. Vou botar fora do fogo, porque senão ela tosta muito rápido, ó. Essa panquequinha, você pode recheá-la com qualquer coisa. Hoje a gente vai fazer o nosso mil folhas, mas só de botar frango, carne, palmito. Sensacional. Uma receita ótima. Não desgrudou ainda. Falta pouco, ó, mas olha como é que ela fica, ó. Bem fininha, tá vendo? Uma panquequinha firme. A real é que dá vontade de enrolar, fazer uma roladinha aqui e comer ela pura, assim. Olha aí, ó. Como ela tá bem tostadinha, tá no ponto certo, bem fininha. Se você quiser fazer mais grossa, você pode fazer. Eu gosto ela assim, mais fininha. Pra essa receita do mil folhas que a gente vai fazer, ela mais fininha é bem melhor, tá? Pronto. Coloca ela aqui. Agora a gente vai fazer, vai pegar essas cenouras aqui, ó. São quatro cenouras com rama, tá? Ramas são as... Essa parte aqui são as folhas, né? A gente vai cortar as ramas, reservar. Eu vou dar uma raspadinha aqui pra dar uma... Uma limpada. E eu vou passar no mandolim. Hum, as fatiazinhas de cenoura. Tomar cuidado pra não passar o dedo no mandolim, tá, gente? Pronto. Agora, ó. Coloco aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Sal. Vamos colocar azeite. Pra colocar um pouquinho de pimenta. Noz moscada. Vai pegando o temperinho aí, tá, gente? Noz moscada e páprica doce. Isso vai ficar pão demais. A gente vai, ó. Dá uma mexidinha. Pronto. Deixa eu reservar aqui pra dar uma limpada. A gente vai preparar agora um molho de queijo e creme de leite. Aqui a gente tem 450 gramas de queijo e mussarela. A gente vai cortar ele assim. Ó, tudo em pedacinhos. Aqui a gente também tá aproveitando bastante, né? A gente usou a cenoura e vamos usar as ramas depois. Depois, a gente fez a nossa panqueca com espinafre, usando todo o talo do espinafre também. E agora aqui, ó, no queijo, o que eu vou fazer? Eu vou botar 150, mais ou menos, de creme de leite. A gente vai pegar aqui uma colher e vai mexer. Ó, bem misturadinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos começar a montar o nosso mil folhas com uma forma furada dessa aqui, tá? A cenoura, esse queijo fica aqui, a cenoura fica aqui. A gente vai passar a gotinha de azeite aqui no fundo dessa. Foi demais, não era pra ser um fio inteiro, era só uma gotinha, não tem problema não. Vou passar aqui, dar uma espalhadinha com a mão mesmo. E aí a gente vai pegar a panqueca, coloca ela bem nos cantinhos. Aí você vem com outra aqui, ó. Você pode ir cortando as panquecas e vai formando aqui as laterais. Tá? Ó. Beleza? Fizemos uma camada de panqueca. Agora a gente faz uma camada de cenoura. Ó. Camadinha agora. De queijo. Já começou a dar água na boca. Eita, bebê. Agora a gente vem com mais uma camada de panqueca. Hum. Ó. A gente agora vem com mais uma de cenoura. E assim vai. Maravilha. Agora mais uma camadinha de queijo. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Aqui, ó. A gente tem queijo parmesão. A gente vai botar uma boa quantidade em cima. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Pegar. Papel laminado. A gente vai colocar aqui, ó. Vai colocar ele 30 minutinhos no forno com papel laminado. Tá? Depois, pra finalizar e gratinar, mais 10 minutinhos sem o papel laminado, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu acender esse bichinho aqui. Vou tirar o papel laminado do nosso Mil Folhas que tá no forno. Lembra que eu falei? 30 minutinhos com o papel laminado. Depois, tira o laminado pra gratinar. Pronto. Deixa eu... Eita, tá quente isso aqui, hein? Isso. Já deu os 10 minutinhos do nosso Mil Folhas. Ah, tá quente isso aqui, ó. Deixa eu desenformar ele aqui, ó. Tem que fazer aqui, ó. Aqui, ó. Ah! Hum! 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 Eu só peguei a bordinha. Nossa, tá sensacional. Ó! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, 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 mil. Mil Folhas. Esse é o nosso Mil Folhas com cenoura e panqueca de espinafre. Preciso dizer, né? Esse molhinho de queijo que a gente colocou também, tá sensacional. Eu vou experimentar rapidinho e você vai aí na sua cozinha e faça o seu, tá?